Dá uma olhada nessa imagem que você vai ver aí na sua tela, olha só, a fiação de um poste pegou fogo na rua Ipanema, no bairro Vale do Sol, aqui em Governador Valadares. Isso aconteceu há pouco, viu gente? Notícia fresquinha aqui no MG Record. A gente falou no bloco anterior, na reportagem do Miguel Brás, sobre a questão dos cabos e fios que ficam pendurados e esbarrando nas calçadas aqui em Governador Valadares, mas também em outras cidades da região espalhadas pelo Estado e pelo Brasil. O perigo que é de um cabo, de um fio estarem energizados, mas agora a situação é mais grave. Um poste pegou fogo na rua Ipanema, no bairro Vale do Sol, em Governador Valadares. O corpo de bombeiros já foi acionado e provavelmente os moradores aí dessa região se assustaram muito e alguns devem ter ficado sem o fornecimento de energia. Alô, CEMIG, corpo de bombeiros trabalhando para apagar o incêndio e também os moradores querem que a CEMIG faça o reestabelecimento do fornecimento de energia na rua Ipanema, no bairro Vale do Sol, em Governador Valadares. Amanhã no Balanço Geral, o Conicometo Felício e toda a turma do BG, as notícias atualizadas sobre essa ocorrência no bairro Vale do Sol, em Governador Valadares.